Bem-vindos ao canal! J Kids! Para não perder nenhum conteúdo novo, se inscreva e ative o sininho. Ah, também deixe seu like! Vamos ao checklist? Já tomou banho? Já escovou os dentes? Já colocou pijama? Pronto? Então, vamos lá! 17 de setembro e o título de hoje é De leste a oeste Você já viu o sol nascendo de manhã no leste e se pondo de noite no oeste? Se já viu, então também sabe que o leste e o oeste ficam muito, mas muito longe um do outro. Você consegue medir a distância entre leste e o oeste? Nem pensar! É impossível! A Bíblia nos conta que Deus nos perdoa pelas coisas ruins quando dizemos a Ele que estamos arrependidos. E sabe do que mais? Deus leva esses pecados para muito, mas muito longe de nós. Mais ainda do que a distância entre o leste e o oeste. Repitam comigo o versículo de hoje Ele levou nossos pecados para longe, bem distante de nós Numa distância ainda maior do que entre o nascer e o pôr do sol Salmos 103, 12 Agora vamos orar? Deus, perdoe-me por todas as coisas ruins que fiz hoje Por favor, leve-as para longe Agradeço e fico feliz Agora você está pronto para dormir Boa noite, crianças Até amanhã O link dos três últimos vídeos está na descrição Confira Obrigada por assistir Se inscreva e deixe seu like Obrigada por assistir E aí